Informações, notícia que vem agora da região. Equipe do Corpo de Bombeiros recebeu um chamado após o morador encontrar o quê dentro de casa? Tem a foto? Mostra aí. Olha lá, vamos ver o que que é. Bombeiro tá ali, pra pegar, pra pegar. Que bicho que é? Que bicho que é? Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. O que que é? Tá lá dentro daquele negócio ali. Calma, 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 calma. Região do Paranávã aí tem de tudo. Olha o tamanho dela. Puxa, louco, rapaz, olha o tamanho da danada. A cobra foi encontrada numa residência na área rural ali de Paranavaí. Seria uma cobra cascavel. E a pessoa assustou com o barulho do guizo dela. Fez o barulho do guizo. Falou, tem o barulho do guizo aí. Falou, o que que é isso? Foi olhar, a cascavel tava dentro desse armário aí, ó. O bombeiro de Paranavaí foi comunicado, foi chamado. Ela foi capturada. Olha o tamanho da cascavel. Colocada naquela gradezinha ali. E já foi primeiro levado pro quartel. Depois foi novamente solta no habitar dela, que é no meio da mata. Já pensou? Você tá de boa. E a cascavel tá visitando a sua casa, hein? Caramba. Olha, atenção, daqui a pouquinho, violência, insegurança. Motoriza... Motoriza...